Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, se você puder deixar o likezinho, o seu joinha aqui, será muito bem-vindo, estamos aqui na série Hard Baby Frame, você quer ir para a queda, não sabe o que eu estou falando, rapaz, é o seguinte, entra aqui, se você quiser começar a jogar Warframe, tem aqui a série Baby Frame, para o iniciante, e aqui já está no modo mais Hard, tá, então é o seguinte, tem ali no início, playlist Baby Frame, que está aqui começando, e aqui vamos dar sequência aqui no Hard Baby Frame, hoje estamos com o Gordinho aqui, rapaz, o Grindel, é, Grindel, tudo bem com você, Grindel? Não, vamos jogar? Vamos, aí sim, beleza, o Grindel, encara o Mercúrio ali, com o level 106, 109, o que você acha, é fácil? Não? Ah, então vamos lá, vamos mostrar o que o Gordinho vai fazer aqui, gente, bom, eu vou testar uma arma aqui, vou testar lá, tá, gente, é uma Corinthians, não é Prime, tá, é uma Corinthians normal, mas primeiro vamos mostrar aqui nosso Gordinho, nosso Gordinho carinhoso aqui, tá, bom, lembrando o seguinte, eu estou com uma rotação aqui, acho que não dá para você enxergar, tá vendo aqui, ó, Tem uma série de nomes, tá vendo aqui, ó, tá ao contrário, tá, então assim, eu não estou repetindo nenhum Warframe, eu fiz aqui, eu montei uma base de uma build, talvez eu venha melhorar ela, tá, porque tem muito, muito Warframe aqui, gente, que eu não jogo, tá, eu jogo muito pouco, então, é, com o passar do Hard Frame, essa vai ser a primeira level, então assim, eu tenho uma sequência aqui, né, de todos os Warframes que eu vou jogar, né, com essa primeira leva, aí eu volto a repetir eles na segunda passagem, tá, Então a gente deve fazer aqui, ó, aí vem uma porrada de vídeos, tá, gente, então assim, na segunda parte, na segunda leva dos Warframes, é o Warframe que eu vou estar jogando bastante durante o dia, vou sacar mais as, sacar mais como que é as builds dele, tá, alguns eu conheço bem, outros conheço nem tanto, e outros nem eu desconheço, tá, até foi uma surpresa quando eu joguei de Naidus, falei, nossa, então assim, agora que eu terminei de build a todos os meus personagens, então a gente vai aqui para uma leva de Warframes, de sequência, e vamos pegar o Gordinho, o que eu percebi, gente, o do Gordinho, Ele tem muita, olha só, muita armadura, armadura e também de saúde, tá, quais são as magias dele, tá, daqui a pouco eu te falo sobre a build, com a minha ideia, ó, a armadura principal dele aqui, ó, vamos lá, magia 1, 2, 3, 4, né, ó lá, magia 1, engula inimigos por completo, armazer eles nas entranhas do Grendel, ainda não está satisfeito? É quase um Pac-Man o bicho, né, continue comendo, mas tome cuidado, cada inimigo extra na barriga de Grendel consome, opa, consome mais energia lentamente, segure o botão de habilidade para vomitar os inimigos e cobrir eles com toxina, então a gente até tem toxina por cima deles, beleza, então o que eu fiz em cima disso, joguei um Prime Flow aqui, tá, e o Energize, tá, como ele vai gastar energia, cada um comer, então já estou me precavendo com isso, como ele tem bastante saúde também, gente, o que eu fiz, joguei um Grendel aqui, tá, se você não tiver, gente, vê um, tá, já, já, assim que eu terminar essa leva de personagem aqui, nesse primeiro round, eu vou fazer uma levinha rapidinha de trio, o Januheros, a Trinit e o Volt, tá, aí para você entender que aonde você está formando com mais eficiência os Arcanes, beleza, vamos lá para a magia 2, ó, causa e dano tóxico em inimigos consumidos, quer dizer, consumiu, vai ter que vomitar, certo, e mantido no intestino de Grendel, por um, por um, por um, absorvendo nutrientes para considerar efeitos aliados, toque para alterar entre os efeitos que segura para conjurar, tá, apertou, segurou, apertou, segurou, tá, beleza, o 3, ó, violentamente vomita os inimigos cobertos com Billy nas entranhas de Grendel, transforme em um pobre alvo, um projeto tóxico, hum, o 4, é uma bolinha, é quase efusivo como um congra, alimentado pelo seu banquete, Grendel se transforma em uma bola, e derruba qualquer inimigo no seu caminho, pular causamente o impacto, pular causamente o impacto de Grendel, contra o solo, gera uma onda de choque, bom, Confesso que essa 4 magia dele não estou achando muito útil não, tá gente? Não sei se depois eu faço uma build, mas tá Não vejo nada que necessário Bom, então aqui assim Como eu não troquei de polaridade, tá gente? Foram duas formas, então voltando aqui A gente tem o que? Um reator instalado, beleza? E duas formas colocadas nele, beleza? Sobrou três espacinhos aqui O que eu fiz? Vitalidade e Fiber Vou fazer um combinho aqui, certo? Deixei aqui um pouco de duração nele, tá vendo? Um pouco de duração Um pouco de duração também aqui, tá? Um adaptation para poder aguentar o tranco Aqui mais duração Como eu não vi nada de magia que fosse um alcance assim, tá? Eu prefiro deixar os três de magia aqui, né? Os três de magia Ah, deixa eu inverter aqui Não dá, tá? Deixei três aqui, ó Vou colocar pra cá assim, ó, tá? Então esses três são de magia, tá? Aí o flow para combinar aqui com o nosso Para ter mais energia, certo? E aqui o adaptation Toma aqui para deixar essa aqui, ó Para dar um aumento do meu dano da minha arma branca, tá? E eu amentei essa aura que vai estar combando com isso, beleza? E aqui, gente, ó A Corinthians, eu vou testar ainda Eu não sei se é suficiente Porque eu só gastei duas formas Então é a Corinthians normal, tá? Nem a Prime, tá, gente? Beleza? Eu coloquei aqui, ó Um catalisador nela, tá? E o que a gente tem demais aqui, ó Ela é explosiva Talvez não ser tão eficiente Mas eu vou brincar lá para ver como vai dar, tá, gente? Aí estou com uma build explosiva aqui, tá? Depois dá uma pausinha aqui, ó Beleza? E lembrando, né? Que o rib ideal tem até uma 3 exposição Não é tão ruim, não, tá? Vamos ver lá como se dá, tá? Mas aí que vem aqui A pérola do que é isso E eu sei que mata É essa linha, tá? Show Beleza? Bom Vou depois dar uma pausa aqui No curcúva, tá? Você tem que fazer curcúva lítia para conseguir ela Beleza? Um rib Daria calhar, né? Porque ela tem radiação Inclusive na mesma arma, tá? Isso aqui combando, hein? E aí o gridel vomita lá Dá mais tóxico, né? Então eu coloco a minha arma aqui O que a gente tem aqui É a nossa arminha aqui E em breve eu vou trazer outras armas, tá, gente? Por enquanto estamos nessa leva aqui, tá? Trazendo eficiente Tem uma outra azar que eu estou testando Então você vai ter aqui uma série de azar, ó Depois eu vou trazer azar e outras armas, tá? Deixa eu testar bonitinho essa aqui, ó Essa aqui eu estou testando E ainda vai fazer mais uma forma, tá? Eu estou achando tamanho fraquinha Beleza? Deixa eu cancelar aqui Vamos voltar para a nossa arminha aqui, tá? Vamos aqui aprimorar E estamos aqui com essa arma Que está dando muito dano lá Dos inimigos Pelo menos ela está indo suave No level 100 Não tem arcanic ou azar E também não tem riven Beleza? Minha cachorra está doida E aqui, gente A Naramon Que é o que eu sempre falo, né? O Power Spike, tá vendo? Ele vai combar Para não deixar cair o meu... O meu... O que é que é aqui? Depois Aí aqui, gente Tem o que? O Power Spike Para não decair Quando ele combo Beleza? Então vamos lá Para ver a porradeira, tá? O Gordinho está aqui Vai aguentar o tranco Porque o bicho tem muita... Muita saúde Tá? E vamos lá Deixa eu ver só uma curiosidade Essa aqui está aqui rapidinho Deixa eu dar uma olhadinha Na minha... Hum... Ó, gente Em breve Eu estou... Olha o que eu estou preparando Para a gente jogar aqui, ó Essas duas arminhas aqui Essa aqui não é tão forte Mas aqui, ó A Redeemer Prime Como eu tenho a Mycia 10 Eu estou conseguindo jogar com ela Aqui, falou aqui? Então eu vou conseguir... Eu quero fazer um trio Então a gente tem quatro armas A Lanca Vai ter a Rubico Vamos ser a Redeemer E talvez eu trago também a Vex Para a gente fazer trio com elas, tá? As quatro armas Lógico Aqui eu consegui usar a versão Prime Porque ela é Mycia 10 Até... Acho que é mais ou até menos Já a Rubico Prime Eu não consigo usar A Lanca não tem a Mycia 10 também Beleza? Então vamos lá Ver como o nosso gordinho Morrer não vai Isso é certeza Acho que foi O que aconteceu aqui? Temos alerta Ah, já fiz aqui, ó Ah, tá O gonz aqui Já peguei isso aqui, já Então vamos lá Seguir aqui Vamos aqui E... Mercúrio E deixa você ver Gente, deixa o likezinho Seu joinha Não gosto nada O gordinho está aqui do lado Né, entendeu? Deixa o likezinho, né, pessoal? Deixa o likezinho aí Né? Vamos ajudar o canal Chegar a 10 mil Gente, chegou a 10 mil pessoas No... Descrição A gente vai fazer aqui um clã Beleza? Então vamos lá, entendeu? Vamos, tá pronto Para dar a porrada? Então vamos lá Vamos lá Panteão Extermínio Deixei o jogo solo aqui Para ninguém interferir na gente Lembrando Aqui ainda são umas prévias De builds, tá? Que eu estou montando Talvez na leva 2 Né? Na rotação 2 Depois eu vou entender A rotação 2 É com o mesmo personagem Só que um pouquinho mais Mais jogado Mais tecnicamente pensado Para a gente conseguir fazer Umas missões mais fortes Porque já já Vai ter uns bichos bravos Aqui vai jogar Beleza? Opa, tem até um cantinho ali Ó Vou escanear isso daqui Aproveitar que não se sentiu todo completo Não faltava Estou aqui com a minha arminha Beleza? Vamos lá Primeira coisa, né? Vamos tentar Vamos gulir um bicho aqui Cadê? Ele está aqui escondido Aqui, ó Ai, deixa eu ver Não volto para Level 107, né? Vamos lá Ai, tirou minha mana Dancei aqui Vamos ver se a nossa arminha Cadê? Pô, eu estou tendo Ter uma proteção, né? Vamos aqui, ó Vai matar a minha chuchuquinha Ah, ela está show, velho Essa arminha aqui Meu Depois eu vou tentar Até fazer uma melhorada, né? Mas ela está muito legal Ela mata ali, ó Combô Show, treina Demana um pouquinho? É, mas o bicho level 100 Já perdi a mana aqui Pô, tem 50 de mana Eu quero pegar mais uns bichos Para comer esses bichos Vou pegar aqui, ó Opa, tem uns 10 bichos aqui embaixo Vamos ver se eu consigo puxar um Tá Aí Apanhei um pouquinho aqui Mas, ó Eu acho que se ele guspe o bicho Eu guspei o bicho, ó Comeu o bicho aqui Ah, está com dois Na barriga dele, ó É, quer demais Quer mais Quer comer mais Guspei o bicho Ai, toma mais dano, né? Rapaz, eu quero pegar, sabe o que? Vou pegar aqui o Whindersson Nunes Vocês vão ver o que é o O que é o nosso Como chama lá? O Nox É que estou sem mana, né? Com um tapo de mana aqui O Batman não é chuchuquinha, não Ah, a minha Agora vamos ter essa Corinthians Vamos ter essa Corinthians aqui, ó Cadê a bichinha? Vou deixar um pouquinho Tela de arma Não, aqui é essa aqui, não é Aquela perona Vamos pegar essa aqui, ó Essa aqui eu não tenho 100 ainda Vamos ver se eu ia dar uma sapecada no bicho Vem cá, pode não Oxe Toma aqui Rapaz, dou um tiro só Não, mas aquele é fraco, né? Não é preciso ver Vamos ver Ah, é, ah, bom Ela não está tão forte ainda não Vamos lá comer o bicho Eita, vem pra minha barriga Aquele bicho do Great Tô tendo uma porrada Ah, peraí Vou pegar um bicho separado Bom, você viu que estou apanhando um pouquinho aqui, né? Mas ele me dá armadura, né? Olha lá Olha o efeito do Ace pegando Deixa eu pegar um bicho separado aqui Ok, vou pegar você aqui, ó Cadê? É, eu vou ter que deixar Aumenta essa porrada, essa arma aqui Cadê o outro? Não Eu cuspi o bicho Agora os 3 lá Está tudo na minha barriga Ah, ele usa mana, né? Por isso que acabou a minha mana Mas o gordinho está de boa aqui, gente, ó Nem parece ser level 100, né? Não bem que demora mais para bater Mas o... O gordinho está que está Eu queria juntar um pouco de mana, mas está difícil Para poder... Não vou gastar um pouco da mana agora, não Ai, tá Ficou legalzinho, hein? Vou dar uma sobrevivência com ele, viu? Para o último uma horinha Talvez Né? Eu vou tentar pensar em fazer um álbum um pouco mais forte É lógico, gente, se você fizer uma buildzinha com 5 Com 4, 5 formas Aí é hardcore bravo, velho Mas acho que com duas formas Acho que quase todos os personagens com duas formas Eles veem que tem uma buildzinha equilibrada, viu? Parece que assim Não tem assim Eu não estou vendo tanta, tanta utilidade Oxi Um pouco me deu Mas é divertido Para ele aguentar o tranco aqui, ó Ele não consegue encher de mana, né? Olha o que foi que chegou aqui Ah, aquele arco dela A minha 12 Vou ter que melhorar Tá? Mas a minha arminha aqui, ó A Nucle está muito boa É, eu não estou abrindo aqui, ó Deixa eu ver Agora se eu acho o negócio Aqui, ó Aqui embaixo Vamos aqui Oxi Aqui, ó Oxi O petro no lugar é errado A Nucle está muito boa Para isso aqui, ó A Corinthians você tem que mexer Pensar em uma outra build Para aguentar o tranco Mas olha isso aqui, ó Ei, que delícia Parece que é um pouco lenta, né? Mas ela pega o bicho lá do lado de dentro Olha lá Olha Tomando banho Aí, se for Eu posso jogar Opa, vou comprar, hein Jogar um Olha como legal Eu jogo aqui, atiro Atiro com a Nucle E fastway Vem aqui, ó Com a minha arma, ó Dá para dar combada, ó Né? Usa uma arma e a outra depois Esse aqui é um pouco mais forte Deixa eu ver O que tem lá embaixo Esse bicho Ah, lá A gordinha chegou, rapaz Opa, tu cozinha Não junta aqui Um pouco de mana Depois que você sabe a comba Aí ela passa a bater, ó Tô com 12x agora Cadê os bicho? Tá lá em cima? Outra gordinha Pesada, hein, gordinha Cadê os outros bichos? Não tem nada aqui Não quer mim Tem cinco pau aqui, não? É, dá uns quatro, cinco golpes, né? Geralmente Ah, é esse aqui Eu vou apanhar, vai Vamos lá, gordinha Não quer descer Então a gente vai morpelar aqui, ó Cadê o outro? Aí, ó É completo aqui, ó Ó, ganhei a essência de novo Aqui embaixo, ó Ah, rapaz Essa essência aqui Vai trocar por prêmios Ó, eficiente Ó, gente Você pode perceber assim Tá eficiente Porque ele não tá morrendo Né? Lógico Tem outros bichos aqui Outros Warframes Que poderiam jogar Com mais facilidade Aqui esse mini Tá? Mas a ideia é Cada missãozinha dessa A gente fazer um videozinho, né? Com um personagem diferente Depois que eu fizer aí Essas rotação, né? Para a rotação do personagem, né? Aí a gente vai voltar Com a melhora, né? A segunda rodada Com a melhora de personagem, entendeu? E aí nessa Se eu ver Que precisa colocar mais uma forminha A gente põe mais uma forma, entendeu? Agora imagina Imagina você fazendo Essas missões aqui, ó Em um modo que não é No Hard Né? Então você vê O potencial que tem Um personagem, né? Opa Aqui tem o bichinho batendo Aqui Vou comer eles todos Cadê? 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 Se você comer mais Um fundo desse aqui, ó Ah, não Ganhei de gospe E a bolinha? Vamos ver a bolinha Ah, não tem que comer primeiro E a bolinha dele 4 Ah, a bolinha Ixi A bolinha A gente controlou lá Eita Nossa Ah, podia matar Né? Na porrada Ah, gente Ele não é tão forte Mas Eu confesso Achei Meio inútil Viu? O que o cara fez uma bolinha? O cara dele tá muito doido Com isso aqui Olha, gente Realmente Sei lá Essa bolinha Ah, não tem utilidade Para esses negócios Não Meu Deus do céu Mas tudo bem Vai É muito orfeito Para os caras construírem Aí o cara Estava boladão Ai, meu Deus Eu não achei Aquela coisa Vou ficar falando aqui Que coisa mais inútil Mas tudo bem Parabéns Para quem construiu O Gredel Show de bola O cara pensou assim Bom, qual vai ser a luxe dele? Acho que o americano não é muito boliche O cara pensou assim Vamos fazer um personagem E vai jogar boliche É, quem sabe Se tiver uma missão de boliche Você sabe com quem jogar Viu, gente Vai ser Vai ser Vai ser divertido É, ele é legal Se você quiser Ah, sabe o que eu vou fazer? Na hora que eu vou embora Eu vou embora Com o pobre de Mas não morre não, gente Olha lá Estou com os 1.500 Vou pegar um bicho aqui Esse aqui Ah, tem um velhinho aqui Que também apanha Não vai tirar fogo de mim não É, aqui pelo menos O bicho não Cadê? Vamos lá Cadê o outro aqui Deixa eu aproveitar Pegar a minha cabeça aqui E os bichinhos São gasta grossa Viu, gente Parece que está fácil aqui Ah, cadê Gordinho, sai desse buraco Que a gente tirou aqui Ah, deixa eu ver aqui Ah, o bicho caiu aqui Mas vou ver com a 12 Já morreu? Oxe Então, aqueles que eles morrem Não sei por que Tão rápido Vem cá, você Ah, você vai comer Vem cá Ah, eu ainda vou comer sem você Pronto Foi os dois Ué, está no fogo aqui Mas ainda não toma fogo Um aqui e o outro Essa arma aqui Podia pôr um pouco de alcance Cadê o outro ali Está aqui Não vai soar seus amigos Não, gente Cadê o outro ali Ah, eu vou perder no mana Sai doido Sai da minha barriga Ah Ah, ele fica Ele fica Ah, então Quando você consome ele Gente Será que ele consome os chefões Assim? Cadê você? Ó, consumiu Vem cá Deixa lá fora Não, deixa lá fora o bicho Oxe Ah, tem uma peste Está jogando o time Consome ele É um cara muito meio tanque Ele consome o cara Vamos lá Na barriga Deixa eu começar a consumir um Agora cadê? Vou pegar o três Porque o três é a magia Ah, que vajão Ei, que ideia Essa magia Só tem essa três aqui Acho que vale a pena Só pegar o um e o dois Aqui, ó Vamo lá Para consumir ele Vem cá Ó, vai, vai Tá batendo em meio Aqui agora Vou botar a fucha aí fora Aqui Ah, só pegou Ó, o que está me salvando Aqui, ó Eu posso colocar também Até um mod Para poder bater Me dar vida, entendeu? Mas você vê que os caras Estão batendo O Grindel Está segurando a onda Aqui, ó Eu acho que nem Se jogar de Nidale, hein, gente Esse aí é um tanquezão Bom, entendeu? No X1 É, no X1 é brabo, viu? X1 aqui, ó Opa Tem que ter mais Começa aqui Tem que ter mais brabo Traga a minha barriga Ó, peguei um cara mais forte Ah, tem uma boa Uma boa Se tem um bicho forte aqui, ó Tá forte, né? Mas vamos extrair lá, gente Ó, o bicho tem a minha barriga Ah, não Eu joguei fora ele Cadê? Vou olhar pra casa Vem cá, você? É, então tchau Vamos lá Tá na minha barriga Consumindo a minha energia, né? Vamos lá Aí posso ir embora Daquele bolinha? Vamos lá Vamos lá, bolinha Vamos embora De bolinha, rapaz Oxe, quem foi na minha frente? Aí Nossa, da frente Eu tô chegando Vem cá na minha frente Vou botar uma porrada Aí Já vai de bolinha Chegou Não é gol Bom, gente É isso aí É isso aí Eu confesso que A três A quatro É divertido Pra brincar Só, gente Mas assim Não é aquele personagem Mas deixa o like Assim mesmo Falou, pessoal? Valeu, pessoal Até mais aí Deixa o like E vamos que vamos aí Falou, pessoal? Lembra, com 10 mil inscritos A gente vai ter o nosso clã Falou, pessoal? Abraço pra todo mundo aí Show A bolinha O que que é? Me manda um Falou Tchau, pessoal Até mais